Arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê, em casa não vai ficar Arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê, em casa não vai ficar Forró de velho cá Mercadinho do Eloy, restaurante do Raimundo Tá junto e misturado com forró de zanitado Saí de casa, brigando com a mulher, peguei a chave do carro e fui lá no cabarém O dia, a noite toda, bebi muita pressão, as gata tudo toda em cima do paredão Mas chegando em casa, uma coisa me esperava, era minha mulher com a raiva arrumando a mala Olhei pra ela sem saber o que fazer, ela me respondeu Arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê, em casa não vai ficar Arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, em casa não vai ficar Arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, em casa não vai ficar Alô, meu amigo Natalício É isso, esquina da, tá junto e misturado conforme a gente tá Saí de casa, brigando com a mulher, peguei a chave do carro e fui lá pro cabaré O dia, a noite toda, bebi, botei pressão, as gata tudo doida em cima do paredão Mas chegando em casa, uma coisa me esperava, era minha mulher com raiva arrumando a mala Eu lê pra ela, não saber o que fazer, ela me respondeu, arruma a mala, Ê Arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, em casa não vai ficar Arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, arruma a mala, Ê, em casa não vai ficar Restaurante do Raimundo tá tudo misturado com forró Alô, Júlio Construção Isso é o forró de Zadita, assombra a parede Eu sou Playboy Raqueiro, Playboy Raqueiro Sou novo, tô estourado e sou filho fazendeiro Olha o forró de Zadita, um novo sucesso de Abrilima para o Brasil Assombra a parede O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado A vaqueira tá ligando pra fazer o timantelo Meu paredão na pista, hoje é afagado O vaqueiro, o carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado A vaqueira tá ligando pra fazer o timantelo Meu paredão na pista, hoje é afagado Eu sou playboy vaqueiro Playboy vaqueiro, sou novo, tô estourado E sou filho do fazendeiro Eu sou playboy vaqueiro Playboy vaqueiro, sou novo, tô estourado E sou filho do fazendeiro Eu sou playboy vaqueiro Playboy vaqueiro, sou novo, tô estourado E sou filho do fazendeiro Eu sou playboy vaqueiro Playboy vaqueiro, sou novo, tô estourado E sou filho do fazendeiro O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado Aí o raqueira tá ligando pra fazer o timanteiro Meu paredão na pista hoje é a farra do raqueiro O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado Aí o raqueira tá ligando pra fazer o timanteiro Meu paredão na pista hoje é a farra do raqueiro Sou plebó e vaqueiro, sou novo e eu tô estourado E sou filho fazendeiro Sou plebó e vaqueiro, sou novo e eu tô estourado E sou filho fazendeiro Sou plebó e vaqueiro, sou novo e eu tô estourado E sou filho fazendeiro Sou plebó e vaqueiro, plebó e vaqueiro Sou novo e eu tô estourado E sou filho fazendeiro Isso é horror do janeitado Isso é horror do janeitado Eu vim de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e mais dói na cor Eu engato na traseira e mais dói na cor E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e mais dói na cor Eu engato na traseira e mais dói na cor Alô, Bado e eu, eu tenho o melhor Tonirete, junto e misturado com o forró e já deitado Aí tu quer forró? Assola pra parede Olha só que tá tocando essa nova sensação Forró desagitado toca no seu paredão As novinha ficam louca, começa a rebolar Então vira de costa que o papai vai te ensinar Olha só que tá tocando essa nova sensação Forró desagitado toca no seu paredão As novinha ficam louca, começa a rebolar Então vira de costa que o papai vai te ensinar Oi, vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e mais dói na cor Eu engato na traseira e mais dói na cor Mas vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e mais dói na cor Eu engato na traseira e mais dói na cor É forró desagitado Alô, carro bonito Neto Lira tá junto e misturado com o forró desagitado Tony Neto E hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra me amê Mais uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, do mundo bar Alô, do mundo bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me amê Alô, do mundo bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me amê Traz cachaça pra me amê Armazém do Rio e Nenho E tem Nilson, óbio e cabia Abreu e irmã Tamo junto Assopra a parede Alô, do mundo bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me amê Delícia do trigo Tá com forró desajeitado Restaurante do Raimundo Assopra a parede Tô solto no cabaré Tô solto no cabaré Bebendo e brilhado Tô solto no cabaré Tentaram mamarra Mas não teve jeito Nasci pro cabaré Tô solto satisfeito Agora eu tô solto Bebendo e brilhado Arrudeado de mulher Aqui dentro do meu carro Tentaram mamarra Mas não teve jeito Nasci pro cabaré Tô solto satisfeito Agora eu tô solto bebendo e brilho a casa roteado de mulher Aqui dentro do meu carro tô solto no cabaré Bebendo e brilho a casa roteado de mulher Tô solto no cabaré Bebendo e brilho a casa roteado de mulher Rudeado de mulher Corrote ajeitado, assopra a parede Tentar uma amarrada, mas não teve jeito Nasci pro cabaré, tô solto satisfeito Agora eu tô solto, feminino, embriagada Rudeado de mulher, aqui dentro do meu carro Tentar uma amarrada, mas não teve jeito Nasci pro cabaré, tô solto satisfeito Agora eu tô solto, feminino, embriagada Rudeado de mulher, aqui dentro do meu carro Tô solto no cabaré, tô solto no cabaré É feminino, embriagada, rodeado de mulher Tô solto no cabaré, tô solto no cabaré É feminino, embriagada, rodeado de mulher Olha, tô solto, tô solto, tô solto no cabaré É feminino, embriagada, rodeado de mulher Isso é um novo sucesso, Gabriel e Matisteiro Corrote ajeitado, assopra a parede Começou novo duelo, fiz ajeitado, mandando Corrote ajeitado, mandando Torinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Torinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Forróis desajeitado, assopra a parede Padaria, padaria, pão vitória A louva da FIFA, tá ajuda e misturado Começou novo duelo, fiz ajeitado, mandando Começou novo duelo, fiz ajeitado, mandando Florinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Florinha jogando, morena jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Eu disse Pra mim você é a número um Forróis desajeitado, assopra a parede Pão vitória, tá junto com o forró Má da FIFA, tô chegando, hein Prepara minha caixa Forróis desajeitado, assopra a parede Galil Mix, melhor que dera Fibis Aumenta o som no paredão, aumenta o som no paredão Cain novinha, tô nascendo com o rabeto no chão Aumenta o som no paredão, som no paredão Cain novinha, tô nascendo com o rabeto no chão A moça do meu parceiro preto Hoje eu vou dar virou de pé no cinquenta e um Cain novinha, tô nascendo com o rabeto no chão Cain novinha, tô nascendo com o rabeto no chão Aumenta o som no paredão, som no paredão Cain novinha, tô nascendo com o rabeto no chão Vem pra cá, meu parceiro preto joia Olha o preto joia chegando aqui menino Bora porróis desajeitados, bora Abreu e Lima Restaurante do Raimundo em Abreu e Lima Bora meu papão Raimundo, vamos embora Olha tá tudo preparado, hoje é o dia de ostentação Ouvintei a galera, manda e liga paredão Quero ver todo mundo descendo até o chão As novinhas tão chegando, negócio aqui tá bom Eu vou dar virou de pé no cinquenta e um Aqui é desmantelo Pede até o garçom, amém do som do paredão Som do paredão Que as novinhas tão descendo com o rabeto no chão Som do paredão, som do paredão Esse é o corró desajeitado na pegada do pretão Som do paredão Que as novinhas tão descendo com o rabeto no chão O som do paredão, olha o som do paredão Obrigado porróis desajeitados Eita galera do Brasil Olha o preto joia, a parceria do porró desajeitado Valeu Pablo, valeu Dudu Obrigado, obrigado Dudu Bar Bora porróis do meio, clube de regoço e caraçu Olha o preto joia aí Eu sou Playboy Raqueiro Playboy Raqueiro Sou novo, tô estourado E sou filho fazendeiro Sou Playboy Raqueiro Olha o forró desajeitado O novo sucesso de abrir lima para o Brasil Assobra a parede O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado As vaqueiras tá ligando pra fazer o que mantelo Meu paredão na pista, hoje é a fada do vaqueiro O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado As vaqueiras tá ligando pra fazer o que mantelo Meu paredão na pista, hoje é a fada do Eu sou Playboy Raqueiro Playboy Raqueiro Sou novo, tô estourado E sou filho fazendeiro Eu sou Playboy Raqueiro Playboy Raqueiro Sou novo, tô estourado E sou filho fazendeiro Eu sou Playboy Raqueiro Playboy Raqueiro Sou novo, tô estourado E sou filho fazendeiro Eu sou Playboy Raqueiro Playboy Raqueiro Sou novo, tô estourado E sou filho fazendeiro O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado Aí vaqueira tá ligando pra fazer o timanteiro Meu paredão na bicha, hoje é a farra do vaqueiro O carro tá alinhado, o paredão tá regulado Chegou o fim de semana, eu vou derrubar gado Aí vaqueira tá ligando pra fazer o timanteiro Meu paredão na bicha, hoje é a farra do vaqueiro Sou plebó e vaqueiro, sou novo, eu tô estourado E sou filho fazendeiro Sou plebó e vaqueiro, sou novo, eu tô estourado E sou filho fazendeiro, sou plebó e vaqueiro Sou novo, eu tô estourado E sou filho fazendeiro, sou plebó e vaqueiro Plebó e vaqueiro, sou novo, eu tô estourado E sou filho fazendeiro Música A CIDADE NO BRASIL